Por exemplo, outro mito que os Esquimós, que na verdade a gente não pode mais falar Esquimós, que são os Inuits, percebem várias diferentes cores, brancos, diferentes, muito mais brancos do que a gente. Já ouviram falar disso? É um mito. Como nasceu esse mito? De um erro jornalístico. Ele nasceu na ciência. Mas ele nasceu de um erro jornalístico que se propagou como um telefone sem fio. E até hoje muita gente acredita que eles realmente são capazes de ver mais brancos do que a gente, discriminar mais diferentes brancos. Esse nasce na mídia. O da vacina pode não ter nascido no artigo científico. Pode já existir lá o movimento hippie em cima disso, com certeza, mas ele fica consolidado. E aí ele fica mais difícil ainda de você destruir esse mito. Ficou claro esse mito do adaptável? Então muitas vezes esses mitos vêm nas interpretações, como na questão da percepção dos brancos. E muitas vezes, quando eu explico, tem gente que ainda duvida. Ah, mas como assim? Se ele mora no meio do monte de neve, pode ser mesmo que ele veja mais branco do que a gente. Não, ele não vê. Na verdade, ele nem tem muito mais termo que a gente, mas ele tem quatro termos. Como começou esse erro? Um linguista muito famoso fez uma pesquisa de todos os termos para neve em todos os dialetos dos inuís. E verificou que não passavam de quatro para cada dialeto. O que que o New York Times fez? Acho que foi em 1982 ou 72. O jornalista foi lá e somou todos os termos de todos os dialetos juntos. Aí virou, sei lá, 72. E depois num outro jornal virou 100. Aí depois virou 130. Não tem nada. Nem textura, nem cor, nem nada. É tudo mito. Tudo neve. Brancos é aquela coisa que é mais... É neve. No mínimo, é neve dura, neve gelo, neve barrenta e neve transparente. Alguma coisa assim. Nada além disso. Mas eles não percebem diferente e eles não têm trocentos sem temas de nome. E assim nascem os mitos.